Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês E nesse vídeo irei estar mostrando como estar enviando arquivos lá para o Google Drive Ou então do Google Drive para outra pessoa Ou utilizando os dados móveis Tem uma opção que ela já vem ativada no seu Google Drive Para não estar enviando arquivos ou documentos Quando você não estiver conectado no Wi-Fi Então pode estar sendo desativada essa opção Vou mostrar agora para vocês Mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like que é muito importante Bom, vocês vão vir até o Google Drive Logo em seguida, vir nessas três barrinhas que tem aqui em cima Apertar em configurações E vir até aqui embaixo Onde vai ter uso de dados Transferir arquivos só por Wi-Fi Como vocês percebem, aqui está ligado Então é só desativar essa opção Ok Logo após você vai estar podendo enviar arquivos Tanto pelo Wi-Fi Como pelos dados móveis do seu celular Então É bem simples de você estar fazendo essa configuração no seu celular Espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família E até a próxima família E até a próxima família